Pessoal, além de eu compartilhar com vocês a beleza desse lugar, eu quero compartilhar também essa rosa do deserto aqui. Além de eu compartilhar as flores dela, eu vou compartilhar o caldex, que é uma parte que me encanta muito nas rosas do deserto, eu não sei se vocês também gostam. Eu vejo aqui nesse caldex um leão marinho, aquele leão marinho que fica na marquinha daquela coisa mole assim, não tem? Os bracinhos dele, os dois bracinhos que vocês estão vendo aqui, está até cruzadinho. Aqui é aquela parte que geralmente eles ficam deitados, até aqui assim. E aqui é a cabeça dele para cima aqui, olha você, que incrível. E mais incrível ainda é que ela deu uma outra galha aqui e cavou aqui, ó, pincou. E aqui são outros que estão deitados, filhotes certamente, peçam deles. Eu vejo uma obra de arte, eu vejo uma cena aqui. Além de eu compartilhar esse caldex incrível, eu vou compartilhar essas flores aqui dela, porque, além desses botãozinhos que estão aqui, é a única rosa do deserto que está com flor de todas as minhas rosas do deserto. Olha para vocês verem. Todas, 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 todas. Aqui é sempre que está tudo. Eu bati remédio contra a acas. Aqui, olha para vocês verem. Lá embaixo tem mais. Vocês não tem nada de flor. Mas ela, não sei se é a espécie dela, mas ela é uma cor branca, vou mostrar bem de pertinho. Ela é branca, riscadinha de rosa, está vendo? A florzinha é muito delicada. E ela está com flor. Então, além dela ter um caldex incrível, ela é bem resistente também a esse tempo de chuva, né? Então, eu estou compartilhando com vocês os meus momentos, compartilhando com vocês as minhas plantas, compartilhando com vocês o espaço em que eu vivo. Olha para vocês verem a minha matinha, as nossas bananeiras estão começando da caixa, né? Então, é isso, gente. É compartilhando, é a gente se interagindo por aqui, através da plataforma do Quai, né? A gente vai mostrando aquilo que a gente tem de melhor. É bom para algumas pessoas, outros não gostam, outros curtem. E é assim que a gente vai levando. Eu, particularmente, vivo aqui, mas gosto. Sou até suspeito que gava esse espaço. Mas, eu acredito que muitas pessoas gostariam, talvez, de poder viver. Viver em um lugar assim. E nós temos esse privilégio. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?